A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantas vezes em nossa vida nós temos experimentado sequidão, uma sede terrível. A Bíblia fala que se nós verdadeiramente crermos em Jesus, como diz a Escritura, ou seja, precisamos conhecer a Palavra. Se nós realmente conhecemos a Palavra e crermos em Jesus, como está escrito na Palavra, na Escritura, verdadeiramente de nós fluirão rios de água viva. E essa água não será tão somente para saciar a nossa sede, mas verdadeiramente saciar a sede de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Vamos conhecer a Palavra, vamos buscar mais de Deus, vamos buscar conhecê-Lo, como diz a Escritura, e de nós mesmos fluirá tudo aquilo que nós e os que estão na nossa volta necessitam. Que Deus abençoe o teu dia poderosamente, em nome de Jesus.